Fala galera, beleza? Salve Drica aqui. Galera, então trazendo uma gameplay de Yves, né? Jogou uma chacina com ela. Gostaria de perguntar pra vocês também o que que seja de trazer gameplay de chacina pro canal, os modos mais diferentes, tá ligado? Tem aquele modo de fim de semana também. Queria saber da opinião de vocês, o que que vocês acham. Pra dar uma variada, não sei, só cerco, 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 né? E é uma gameplay rapidinha aí, acho que deu uns 5, 6 minutos de gameplay. Foi uma partida boa, eu tava jogando com os caras lá, né? O gente tava, zoou pra caramba na calça, vocês vão ver aí na partida. Deu pra tirar um sarro da hora. É isso galera, valeu, boa gameplay aí, deixa um like no canal. E é isso, tamo junto. Começou. Puta, tô zoando. Não, começou a... Não, tá ali, aquele, já mandou, né? Somou. Olha a turninha da espirada. Mirac, chega. Essa aí, vida Bahia. Errando tudo. De útil já, hein, caralho. Jogo muito. Volta, 몰�ato. Jogo. Espalado. É curinha, chega hoje. É curado. Chega. Ai, se mora, o cara vai morar a jeito, mas não fuga. Para nada não, velho. Ele é de boa, mano? Ele é de boa. o que é isso aí o que é isso aí o ver tá aplicando hein aí o lado amigão o que é o e a curva o 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